Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o copo NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta E Gurizada, dessa vez eu venho trazendo um vídeo rápido aqui para vocês Que é o seguinte, Gurizada Como vocês podem ter visto no título O Neymar pode estar aí, mano Deixando a Konami um pouquinho triste, né, velho? Porque é o seguinte A Konami fez um baita trabalho de marketing Tem a marca do Neymar, né? Do Barcelona, na verdade Vinculada ao PES E o garoto propaganda da Konami, né? Do PES Do PS, do show soccer É o menino Neymar Jr. Porém, cara, como vocês devem ter visto Muitos sites de notícias aí Falando que o Neymar pode estar de saída do Barcelona Indo para o Paris Saint-Germain E isso daí pode deixar o marketing da Konami um pouquinho ruim, cara Deixando o PES aí um pouquinho ruim Quer dizer, um pouquinho bastante, né, cara? Porque vão ter que fazer um trabalho muito rápido em pouco tempo Que é o seguinte A capa já foi até divulgada A capa do próprio Tio Soccer 2018 Vai estar mostrando aqui na tela as duas capas Que é a versão Lendária, né? A versão Eu acho que é lendária o nome da Edição especial E edição normal Porém, a capa tem Conta com o menino Neymar Aí para fazer a propaganda E ele está com a mesa do Barcelona E, obviamente, ele não vai poder Participar aí da capa Do próprio Tio Soccer 2018 Se for concretizada essa compra Essa venda Para o Paris Saint-Germain O que a Konami pode estar fazendo A respeito disso, cara? A gente não sabe ainda Mas já tem especulações De que a Konami já está Vendo uma possibilidade De trocar o garoto da propaganda do Barcelona Colocar algum outro brasileiro Para trazer para a capa Aqui nas Américas, né? Algum brasileiro do Barcelona Talvez... Não, talvez não Eu acho que vai ser sim do Barcelona Porque tem que ser do Barcelona É o time principal Que a Konami faz propaganda Aqui no próprio Tio Soccer E não vou fazer com o Paris Saint-Germain Não vou botar o Neymar Com a mesa do Paris Saint-Germain Pelo menos isso aí está fora de especulação Ou seja, eu só queria dar essa notícia Para vocês, gurizada Que pode ser que aí Teremos uma reviravolta Uma reviravolta Isso aí, uma reviravolta Nesse Pro Evolution Soccer 2018 Na capa do Pro Evolution Soccer 2018 Então Se vocês gostaram do vídeo Querem mais vídeos desse tipo Lembrando que vocês estão vendo Um foco muito grande no meu rosto aqui É porque eu estou usando Uma lente nova Aqui na minha câmera E por isso está pegando Uma qualidade fantástica E muito próxima no meu rosto Mas em breve Isso aí vai resolver Porque eu tenho Eu estou usando essa lente aí Por motivos de Eu estou sem um tripé Para usar minha outra lente Daí eu precisava ter um lugar longe Só que não foi longe o suficiente Por isso está muito perto Mas é isso aí, gurizada Em breve mais vídeos aqui no canal Sobre PESM18 Sobre jogos em gerais Talvez Não, jogos Não sei, cara Eu vou trazer mais unboxing também Mano Acompanha aí Que você não vai perder nada Tá ligado?